Bom dia, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim gravar um vídeo rapidinho, só para mostrar as leituras que eu fiz nos meses de maio e junho. E tem uma galera aí me perguntando por que eu tenho feito pouco esse tipo de vídeo de leitura. É porque eu tenho lido cada vez menos. Infelizmente, meu tempo está bem curto. Então, para não chegar aqui e mostrar um livro, dois, que eu li no mês, eu espero juntar um pouquinho e aí mostrar tudo de uma vez. E eu vou fechar esse casaco aqui porque está frio demais, gente. Minha nossa! O que é isso, Brasil? Vamos lá! Pode ser assim? Pode! Ah, só lembrando que no mês de junho eu viajei de férias. Tem gente que consegue ler bastante nas férias, mas eu sempre viajo, então eu nunca consigo. Mas, mesmo assim, deu para ler uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Nossa, está muito sufocada agora. Espera aí. Pronto. Então, vamos lá. Ó, nesses dois últimos meses eu li dois livrinhos para o meu projetinho de Lendo Livros de Bolso. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui do ladinho no card e também lá embaixo no bloco de informações. Que é um projetinho para a gente ler mais livros de bolso, tá? Então, eu faço sorteio todo mês. Todo mês não. Sempre que me dá vontade, eu faço sorteio e escolho um livrinho para eu ler da minha coleção. E saiu O Corno de Si Mesmo, do Marquês de Sade. Eu achei fantástico esse livro. Quem nunca leu Sade, Sade, tanto faz. Quem nunca leu o autor pode achar um pouquinho impactante, chocante, aquela coisa toda, né? Eu acho que eu já mostrei esse livro aqui. Não estou lembrando. Se eu já falei dele, eu estou falando de novo. Mas eu gostei bastante, tá? É um livrinho bem ao estilo Sade mesmo. Recomendo. E o outro livrinho de bolso que eu li foi esse aqui, O Estrangeiro, de Albert Camus. Que me ensinaram a falar esse nome, né? Primeira vez que eu falei, eu falei Albert Camus. Tudo errado. Enfim, esse livrinho aqui me impressionou bastante. Eu gostei muito. Ele é super fininho. Ele vai contar a história de um cara que comete um crime. E ele acaba sendo julgado não somente pelo seu crime, mas aí entram também questões raciais, étnicas, religiosas e por aí vai. E é muito, muito fininho. Vai sair vídeo desse livro. Nossa, estou só prometendo, né? Estou igual político de Brasília. Só promete e não cumpre nada. Mas, gente, paciência comigo, tá? Calma. E tem um outro livro que eu estou louca para ler. Eu quero comprar, inclusive. É um livro chamado O Caso Mersor. Que, se eu não me engano, saiu pela Companhia das Letras. Espera aí um pouquinho que eu vou olhar aqui. Rapidinho, rapidinho. Não, ele saiu pela Biblioteca Azul. É esse aqui, ó. Vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Então, é que eu não sei colocar aqui aquela imagem do livro aqui do lado, tá? O editor de vídeo que eu uso não tem capacidade para isso. E esse Caso Mersor tem estreita ligação com o estrangeiro. Por quê? Mersor, aqui nesse livro, é um argelino que comete um crime contra um árabe. E ele é julgado por causa disso. E aqui, no Caso Mersor, a gente vai ter a mesma história. Só que contada pelo lado do cara do árabe. Que foi quem sofreu o crime, né? Então, eu quero muito ler aquele livro. O Caso Mersor. E eu já tenho mais um monte de coisa para ler do Camus. Inclusive, eu queria agradecer o Felipe Ernesto. Beijo, garoto. Que me mandou um monte de coisa do Camus. É uma pessoa muito querida, que faz os marcadores lindos. Ele é uma pessoa muito talentosa. Desenha. Eu vou deixar o Instagram do Felipe aqui. Para vocês olharem o trabalho dele. Porque é lindo. Mas, enfim, voltando aqui ao estrangeiro. Esse livro me impressionou bastante, tá? Muito bom. Super fininho. Aliás, tem uma galera que fala assim. Ah, Isa, só lê livro fino. Gente, livro fino. Com qualidade, tá? Isso aqui é muito bom. O que adianta ler um livro dessa grossura, assim, cheio de coisa que não serve para nada, né? Claro que livro é livro, né? Mas cada um tem a sua preferência, né? Então, eu prefiro ler um livro fininho, assim, que tenha uma densidade, uma história, uma psicologia bacana. Do que ler um livro grosso, que não vai me levar a lugar nenhum. Então, pronto. Não entraremos nesse quesito de livro fino, livro grosso, tá? Você vai lá no meu Scoob, né? Eu li esse ano, o quê? 29 livros. Tem gente que já leu mais de 100, mas eu li 29. E um monte é livro fino. Eu tô nem aí, gente. O que importa pra mim é qualidade e não quantidade. Não quantidade de páginas, nem quantidade de livros. O que importa é pegar um troço desse aqui. Fininho, com quantas páginas? Menos de 100? 100 páginas. E ser um livraço, entendeu? Isso pra mim é que importa, tá bom? Pronto, falei. Eu li também o Se Eu Fechar Os Olhos Agora, do Ednei Silvestre, que é esse aqui. O Ednei Silvestre é um jornalista, né? E escritor também, que eu gosto bastante. Ele apresenta o programa Globo News Literatura, que passa toda sexta-feira, à noite. E também repete durante a semana toda. Agora, mais de perto, fica melhor pra ver o nome, ó. Esse livrinho aqui ganhou o prêmio Jabuti. E foi o livro que eu escolhi pra essa categoria do Desafio Livrada, ganhador do prêmio Jabuti, tá? E eu gostei bastante. Foi bem diferente do que eu esperava. Foi minha primeira experiência com o Ednei Silvestre. E eu gostei muito. Tenho algumas ressalvas em relação ao livro. Mas, no geral, eu gostei bastante. E vai sair resenha, tá? Espera aí. Eu tenho outros livros aqui do Ednei. Vou ler. Vou tentar encaixar esse ano ainda. E agora, por último, tem dois livros que foram absolutamente as duas estrelas do meu mês. Junto com o estrangeiro. Primeiro foi Moe Flanders. Que, finalmente, eu realizei o grande sonho de ler esse livro. Não tem os livros que a gente tem, assim, uma vontade imensa de ler. Mas um que encontra tempo. Esse aqui é um deles, tá? Eu viajei, né? Levei o Kindle. E esse livro eu li bastante durante a viagem. E quando eu voltei de férias, eu terminei. E que livro legal, cara. Também foi, assim, muito surpreendente. Foi completamente diferente de tudo que eu esperava. Porque nem a sinopse desse livro eu sabia. Eu não sabia de nada sobre ele. Me impressionou muito a escrita do Daniel Defoe. Pra quem não conhece, o Daniel Defoe é o autor também de Robson Cruzoé. Tô louca pra ver um filme, que saiu um filme, eu acho que foi na década de 90. Baseado nesse livro. Eu vou procurar pra baixar e assistir depois. Agora, para tudo. E presta atenção no que a titia Isa vai falar com vocês, tá? Esse livro é da Cossack Naif. Afinada. A própria. Só que ainda consegue. Da Prosa do Mundo. Tá? Que é uma coleção que todo mundo sonha em completar. E eu acabei de completar. Dá licença. Eu vou fazer um vídeo sobre ela, tá? Enfim, voltando aqui, galera. Agora é sério. Esse livrinho aqui ainda encontra pra comprar na Amazon. Quem tiver a oportunidade de comprar, compra logo. Porque vai esgotar. E as edições da Cossack dispensam comentários. Essa aqui, por exemplo, tem um apêndice do Cesare Pavese. Também da Virginia Woolf. Também de um Marcel X, que eu não sei falar esse nome. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. E o livro é ótimo, é bonito. Então vale super a pena, tá? E olha só o cabelo do Daniel Defoe. Gente, que bafo. Olha só que coisa. Estilo Viúva Porcina, né? Não, Viúva Porcina nem chega aos pés dele. Nossa, achei o máximo esse cabelo. Quem que lembra daquele permanente, cheio de formol que a gente fazia no cabelo? Ficava igual um pudo louco, assim. Tipo o Daniel Defoe. Por fim, o livro que fechou, assim, com chave de ouro o meu mês de junho, foi A Porta dos Leões, de Steven Pressfield, da editora Contexto, que me mandou esse livro aqui, né, de parceria. E eu gostei... Cara, eu gostei demais desse livro. Demais, demais, demais. Eu comecei a ler esse livro antes de entrar de férias. E terminei depois que eu voltei de férias, tá? Pra quem não sabe, eu viajei pra Israel. E esse livro aqui conta a história da guerra dos seis dias. Justamente uma guerra que ocorreu ali, em Israel, né, naquela região ali. E, obviamente, que eu ter viajado pro país e ter tido a experiência de estar nos lugares que o livro conta, pra mim foi muito mais impactante. Mas, independente disso, eu já tava amando o livro antes de viajar. E quando eu voltei, eu só gostei mais ainda. Só que esse aqui, galera, é o tipo de livro que vocês têm que estar, no mínimo, interessado, um pouco interessado no assunto, tá? Mas é um livro excelente. Vou providenciar com urgência a resenha dele aqui pra vocês, porque esse aqui merece demais. Então, foi isso, galera. Foi somente isso que eu li no mês de maio e junho. Considerando que eu tive aí 20 dias de férias, né? Então, foi até muita coisa. E vou deixar também aqui embaixo, no box de informações, todos os links com os livros que eu falei nesse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. Aquelas coisas de sempre, né? Obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.